Arrisca 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 Desaventura se você quer vencer Aceita o que é imperfeito Começa a caminhar se você quer vencer No mundo é todo completo E em qualquer momento Pensa, quer controlar tudo E apaga o sentimento Faz atrás dessa grande fachada Se esconde a sua indústria Arrisca e muda a sua vida Abraça essa aventura se você quer vencer Aceita o que é imperfeito Começa a caminhar se você quer vencer Ela te encontra, balança o seu barco Pede sua força Queria não ter te conhecido Mas você está laçado Daria toda a sua fortuna Por um lugar no seu coração Arrisca e muda a sua vida Abraça essa aventura se você quer vencer Aceita o que é imperfeito Aceita o que é imperfeito Começa a caminhar se você quer vencer Ela te encontra, balança o que é imperfeito Ela te encontra, balança o seu barco Perde sua força Arrisca, 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 arrisca Arrisca, arrisca, arrisca Arrisca, arrisca, arrisca Arrisca, arrisca, arrisca Arrisca e muda a sua vida Abraça essa aventura se você quer vencer Aceita o que é imperfeito Aceita o que é imperfeito Começa a caminhar se você quer vencer Aceita o que é imperfeito 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 Aceita o que é imperfeito, começa a caminhar, se você quer vencer Arrisca de mudar sua vida, abraça essa aventura, se você quer vencer Acerta o que é imperfeito, começa a caminhar, se você quer vencer Arrisca! 夜. Na Education